Olá, em geral, a gente está acostumado que as pessoas recebem de acordo com o que elas produzem. Se você contrata um funcionário, ou um encarador, ou outro funcionário para vir na sua casa fazer um trabalho ou na sua empresa, e ele vai desentupir a sua instalação que está entupida, e ele termina depois de duas, três horas de trabalho e fala o senhor me deve 200 dólares. Você pergunta, ficou boa a instalação, desentupiu? Ele fala, não, não consegui. É, você não conseguiu? Por que eu vou te pagar 200 dólares? Não, porque eu trabalhei muito, me esforcei bastante, estou duas horas aqui tentando, está bom que eu não consegui, mas eu tentei, me esforcei. Eu tenho certeza que você não ia pagar o serviço. Nenhum de nós ia pagar um serviço que não foi feito. Nesse mundo, a gente se acostumou que não se paga pelo esforço, você paga pelo resultado. Se ele desentupiu, você vai pagar para ele. Muitas vezes você vai num advogado, ou você vai num ofício de notas, você precisa de assinatura desse advogado lá, que esse teu documento é oficial, que você assinou ele, você paga 100 dólares só pela autenticação do documento, às vezes. Um segundo de trabalho. Ou você vai num médico, ele olha teus exames e fala, você não precisa operar. Você paga, por essa consulta, às vezes 500 reais. Mas ele não se esforçou muito agora, certo? Mas o resultado, o benefício que esse médico está te causando agora, com essa opinião que ele está te dando, ele está te evitando muitas dores e te ajudando em outro aspecto. Você recebeu muita coisa dele. A gente olha por quanto a gente recebeu o resultado final. E não pelo esforço da pessoa. Porém, aos olhos de Deus, não é bem assim. O resultado não está nas suas mãos, quase nunca. Se você vai ficar rico ou não, com a tua empresa que você abriu, quase nunca depende de você. É claro que se você não fizer a coisa direito, se você não se esforçar, e se você não vender o produto correto, pelo preço correto, é claro que você não vai dar certo. É claro que a empresa não vai para frente. Mas mesmo que você faça tudo direitinho, nem sempre quer dizer que vai dar certo. Muitas pessoas boas tentam e às vezes não conseguem fazer, não conseguem ter o resultado pretendido. Então, nas nossas mãos, no campo espiritual, está o esforço. A gente tem que se esforçar, tentar crescer. A Torá fala que sete vezes vai cair uma pessoa justa até que ele consiga ficar de pé e ir para frente. Ou seja, o fato de você tentar outra vez e mais outra vez, isso que vai determinar se você é uma pessoa justa, uma pessoa tzadik ou não. Não somente o resultado, que muitas vezes você vai tentar e não vai conseguir. Você vai tentar não ficar mais nervoso, vai tentar crescer espiritualmente, você não vai conseguir, mas você está se esforçando e tentando outra vez e mais uma vez e mais uma vez. Muitas vezes, nas nossas mãos, só tem a possibilidade de pedir para Deus. Por exemplo, um ente querido nosso vai entrar para uma operação. Nas suas mãos, o que você tinha que ter feito, você já fez. Você já buscou o melhor médico, você já buscou o melhor hospital. Agora, na sala de operação, você não tem o que fazer. Nessa hora, o que você tem que fazer é pedir para Deus, se esforçar pedindo para Deus. Sempre nas suas mãos vai estar quanto você vai se esforçar. O esforço depende de você. E é isso que Deus quer da gente, o esforço. Você vai fazer o máximo possível para levar o mundo em uma direção melhor. Agora, se você vai conseguir ou não, isso aqui não depende de você. A Torá fala que você tem que fazer um pedacinho, abrir no seu coração, um pedacinho do tamanho de uma agulha, do buraco que uma agulha faz quando ela passa por um pano, um buraquinho pequenininho. Você se esforça um pouquinho no seu coração para querer crescer espiritualmente. E Deus abre o tamanho de Ulam. Ulam era a entrada do Kodesh Akodashima, a parte mais sagrada que tinha no Beit HaMikdash, no templo. Então, qual era o tamanho dele? Eram 10 metros. Ou seja, você faz o tamanho de uma agulha e Deus te abre no seu coração para você o tamanho de 10 metros. Então, quem já aprende daqui, que no mundo espiritual a regra é um pouco diferente do que o mundo físico. No mundo espiritual, você tem que se esforçar. Então, quando a pessoa fala, não tenho mais forças, como eu vou fazer, eu não consigo, eu nasci assim. Não, alguma coisa você pode fazer. Um passo pequeno você pode dar. Um passo pequeno e mais um passo pequeno e mais um passo pequeno. E esse foi o sonho que Jacob teve quando ele estava no Kodesh Akodashima, no Beit HaMikdash, no local que no futuro é ser construído o Beit HaMikdash. Ele sonhou com uma escada com os pés na terra e a outra ponta da escada nos céus. Ou seja, para você subir espiritualmente, você precisa de degrau em degrau, passo em passo, e assim você vai crescer. Se esforça, faz um pouquinho, dá um passo. Começa a comer kacher, pelo menos um. A carne kacher. Começa com um tipo de carne que você comia, que você para de comer, porque a Torá fala para não comer. Começa com uma hora fazer shabat, duas horas, e aos poucos você vai aumentando cada passo a mais. Esse é o caminho que a gente tem que tentar seguir. Se esforçar. Não ficar acomodado no nosso mundo. No mundo espiritual, o que vale é seu esforço. Muito obrigado.